Amém, digo amém mais forte, tem crente aqui, aleluia, quantos amam a Palavra de Deus aqui? Então pega a sua Bíblia e diga, eu amo a minha Bíblia, diga cada vez que eu abro a Bíblia, diga isso, cada vez que eu abro a Bíblia, eu aprendo mais da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele escreveu um total de 13 cartas no seu ministério, podemos considerar 14, se reconhecermos Paulo como autor da carta aos hebreus, Paulo escreveu cartas para apacentar igrejas, edificar igrejas, mostrar o modelo da edificação. Paulo, ele escreveu cartas para que perguntas fossem respondidas, para que tantas igrejas fossem tratadas e ministradas através do seu ministério. E Paulo, ele tinha uma forma de escrever, ele geralmente, todas as suas epístolas, ele as divide em duas partes, quantas partes, duas partes, a primeira nós chamamos de querigma, diga comigo querigma, e a segunda nós chamamos de didaquê, diga comigo querigma, e didaquê. O querigma é a proclamação do Evangelho, em todas as cartas que Paulo escreve, ele sempre começa falando a respeito do Evangelho, da obra da cruz, da obra de redenção, da obra consumada, da obra suficiente que Cristo realizou na cruz, da nossa herança em Cristo, da nossa posição em Cristo. Mas Paulo sempre conclui as suas epístolas, com uma segunda parte, que é chamada de didaquê, porque em outras palavras, no didaquê, Paulo ensina como pegar essas verdades tão poderosas, tão ricas, enriquecedoras do Evangelho, e colocá-las em prática, na nossa vida, no nosso estilo de vida, no nosso modo de viver, no nosso dia a dia. Paulo portanto equilibra, entre a proclamação da verdade, e a prática da verdade. É um equilíbrio entre a fé e a prática, entre o querigma e o didaquê. Porque em todas as cartas que Paulo escreve, é com essa dinâmica que ele as escreve. Mas o interessante, que uma delas, a carta que ele escreve para a igreja em Éfeso, que é considerada a coroa da teologia paulina, a carta mais elevada do Novo Testamento, isso porque em todas as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, ele sempre fala do homem que está caído, que possui uma natureza de pecado, de morte espiritual, que está debaixo de culpa, vergonha, condenação, e como que esse homem precisa ser alcançado pela graça de Deus, resgatado, redimido, comprado pelo sangue do Cordeiro. Mas em Efésios não, a carta de Paulo, de Efésios, é considerada a mais elevada do Novo Testamento, porque Paulo nessa carta, ele parte do ponto do homem já redimido, já alcançado pela graça, o homem que já é salvo, e já está assentado em Cristo em lugares celestiais. É uma carta poderosa, profunda, tem verdades espirituais ali tremendas, mas há muitas maneiras de você estudar essa carta, eu quero te encorajar a meditar nela, a estudar essa carta, mas uma forma tão simples, de você estudar a carta de Paulo aos Efésios, e eu quero nesses 30 minutos, estudar toda a carta com você, você topa? Você vem comigo? Nós vamos dividi-la em três partes, na verdade, essas três partes que nós podemos dividir essa carta, são três verbos, são três palavras, a primeira parte do capítulo 1 de Efésios, até o capítulo 3, é o verbo senta, diga comigo senta, fale mais forte, diga senta, a segunda parte, que é o capítulo 4 e o capítulo 5, é a palavra anda, diga comigo anda, e a última e terceira parte, no capítulo 6, é a palavra permanece, então diga comigo senta, anda e permanece, vocês podem fazer melhor do que isso, amém? Vamos lá, diga senta, anda e permanece, toda a carta de Efésios, é dividida nesses três verbos, quais são eles? Diga senta, anda e permanece, vamos ver cada uma dessas partes, a primeira, o capítulo 1, até o capítulo 3, a palavra chave, é o verbo senta, em Efésios, no capítulo 1, no verso 20, você pode ler e acompanhar comigo na sua Bíblia, está escrito assim, o apóstolo Paulo, ele diz, Efésios 1,20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar em lugares celestiais, Cristo agora, foi exaltado, e ele está sentado em lugares celestiais, mas quantos aqui nessa noite estão em Cristo? Se você está em Cristo, se você através do novo nascimento, foi colocado nele, enxertado nele, no capítulo 2, no verso 6, Paulo diz que você também está sentado, Efésios capítulo 2, verso 6, a Bíblia diz, e juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, um aleluia, um glória a Deus aqui, diga, eu estou assentado em Cristo, nos lugares celestiais, preste atenção, isso não é uma frase de efeito, para te deixar animadinho no culto de domingo à noite, não, isso é uma verdade espiritual, que se você tiver a revelação dela, ela vai mudar a sua vida para sempre, quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com Ele, mas quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele, e quando Cristo foi assunto aos céus, e hoje está sentado à direita de Deus, essa também é a sua posição, você está em Cristo, nele, guardado nele, inserido nele, enxertado nele, a sua posição geográfica aqui é uma, você está em Fortaleza, no prédio da igreja Videira Sul, mas a sua posição espiritual é outra, nesse exato momento, você está sentado em lugares celestiais, acima de principados, potestades, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só no presente século, mas também no vindouro, você está em Cristo, não, 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 você não entendeu ainda, preste atenção, imagine uma mulher que está grávida, será que tem alguma mulher grávida aqui, alguma irmã grávida, pense numa mulher grávida, ok, ela tem um bebê nela, dentro dela, está grávida? Olha que bênção, vem cá querida, por gentileza, sobe aqui rapidinho, por favor, vamos aplaudi-la, uma grávida, Qual que é o seu nome? Virlane, e você já sabe o nome do bebê? Ainda não, mas é um bebê aqui, está nela, é uma realidade nela, você não vê o bebê, você é apenas a ver, mas há dois corações batendo aqui, a vida que está nela, é a vida que está nele, o sangue que está nela, é o sangue que está nele, ele se alimenta do que ela se alimenta, aonde ela vai, ele vai, a posição em que ela está, é a posição que ele está também, você não enxerga, mas ele é uma realidade nela, e da mesma forma, você está em Cristo, foi colocado em Cristo, enxertado em Cristo, e tudo aquilo que diz respeito a Cristo, diz respeito a você, a posição em que Cristo está, é a posição que você está, aonde você vai, Cristo vai, porque você está revestido dele, diga, eu estou em Cristo, diga isso para o seu vizinho, você está em Cristo, crente, vamos aplaudi-la mais uma vez, ajuda ela aqui querido, você está revestido de Cristo, se Cristo é abençoado, você é abençoado, se Cristo é ungido, você é ungido, se Cristo é favorecido, você é favorecido, se os céus estão abertos sobre Cristo, os céus estão abertos sobre você também, Cristo hoje é a sua identidade… quando você olha para a palavra de Deus, no antigo testamento, nós vemos a antiga criação, Deus, como Deus criador, criou todas as coisas em seis dias, e no sétimo dia, diz a Bíblia, que Deus descansou, agora porquê que Deus descansou? Porque Deus ficou desgastado, esgotado, cansado fisicamente, deu tanto trabalho criar tudo, depois que criou o sol, deu tanto trabalho criar todas as coisas, que Deus ficou desgastado completamente, é claro que não, porque descanso na Bíblia, não está relacionado com o cansaço físico, mas com o deleite, com o desfrute, com o prazer, preste atenção, Deus cria todas as coisas, para depois desfrutar daquilo que Ele criou, para depois se deleitar naquilo que Ele criou, e Deus Ele criou o homem, no sexto dia, após ter concluído, terminado a sua obra, como Deus criador, porquê que Ele criou o homem, após ter concluído a sua obra? Porque Ele não precisava da ajuda do homem, para terminar aquilo que Ele começou, portanto, o primeiro dia do homem, é o sétimo dia de Deus, é o dia do descanso, Deus não cria o homem e o coloca em uma lavoura, dizendo Adão, preciso de um lavrador, trabalhe para mim, Deus não cria o homem e o coloca em uma linha de produção, dizendo Adão, preciso de um operário, trabalhe para mim, não, Deus cria o homem e o coloca em um jardim, e o nome desse jardim, já é sugestivo, é o jardim do Éden, é um lugar de delícias, é um lugar de desfrute, Deus cria o homem, para desfrutar daquilo que Ele criou, você quer saber? É por isso que você gosta tanto de feriado, você já começou no feriado, você já nasceu no feriado, eu fico imaginando Adão acordando no primeiro dia, no sétimo dia, dizendo Deus, qual que é o trabalho de hoje, qual que é a tarefa de hoje, quais são as metas de hoje, quais são os alvos de hoje, e de repente Deus vira para Adão e diz, Adão, não te contaram, hoje é sábado, hoje é feriado, hoje é dia de descanso, hoje eu tirei o dia só para estar com você, Deus cria o homem, após ter completado a sua obra, e faz o homem entrar no descanso, da mesma forma, Cristo na nova criação, em três dias, completou a nova criação, e na cruz Ele bradou, dizendo, está consumado, diga comigo, está consumado, da mesma forma, quando Deus completa a sua obra, na antiga criação, e coloca o homem no jardim, na nova criação, ao completar a sua obra, Ele coloca o homem em Cristo, após ter terminado a obra, olha para mim, Cristo curou enfermos, Cristo purificou leprosos, Cristo ressuscitou mortos, Cristo expulsou demônios, mas o lugar onde o diabo foi vencido, o lugar onde Cristo derrotou, e triunfou sobre Ele, foi na cruz, quando Ele bradou, dizendo, vim para fazer e fiz, vim para cumprir a vontade do meu Pai, e eu completei, eu terminei, eu concluí, e está consumado, o que é importante você ter revelação disso? Porque a vida cristã que vivemos hoje, é uma vida na posição de descanso, você só desfruta do tempo da graça, quando você descansa a sua alma, nessas verdades, você só desfruta de favor, quando você descansa a sua alma, nessa realidade de quem você é, quando você trabalha, Deus descansa, quando você descansa, Deus trabalha por você, é assim, senta filho, descansa, a obra de Cristo é suficiente, a obra de Cristo é completa, o problema do crente da nova aliança, que possui a mentalidade ainda, cabeça da antiga aliança Henrique, é que Ele faz, do ponto de partida, o seu alvo de chegada, a vida cristã, nós a iniciamos, a partir do ponto, da onde Cristo consumou a sua obra, foi Ele que fez, foi Ele que trabalhou, e por isso Ele está descansando, você sabe de uma coisa? O sacerdote no antigo testamento, não havia descanso para Ele, é por isso que no templo, por exemplo, haviam muitos móveis, tinha a bacia de ouro, tinha o altar de holocausto, a bacia de bronze aliás, tinha tantos móveis, tantos objetos, tinha a mesa dos pães, mas não havia um objeto no tabernáculo, não havia cadeiras, porquê que não tinha cadeira? Porque o sacerdote nunca podia sentar, porque o seu trabalho nunca terminava, o seu trabalho nunca acabava, o seu trabalho nunca era concluído, todos os anos Ele precisava oferecer sacrifício, com o sangue de animais, que cobria apenas o pecado, não tinha poder para remover o pecado, mas você sabe, Hebreus capítulo 10 verso 20 em diante diz, que o nosso sumo sacerdote, ofereceu de uma vez por todas, um sacrifício único, eterno, suficiente, e depois do Pai, o juiz de toda a terra, ter recebido o seu sacrifício, que foi aprovado, a Bíblia diz que hoje Ele está sentado, porque a sua obra foi completa, então não faça o ponto de partida, do seu alvo de chegada, como assim? Muitos crentes pensam, um dia, quem sabe, se eu me esforçar, se eu me dedicar, se eu for fiel, eu serei justo e aprovado por Deus? Ou eles pensam, um dia, quem sabe, se eu for muito fiel, se eu agradá-lo muito, quem sabe, então eu serei salvo, e receberei a salvação? Você já começa como justo filho, você já começa como salvo, porque a sua justiça não é o seu comportamento, a sua justiça é uma pessoa, a sua justiça é Cristo, só existe um que é justo e é Cristo, o quê que o Pai fez? Ele pegou você e colocou em Cristo, a justiça de Cristo foi estendida sobre você, tudo o que Deus faz, Ele faz em Cristo, a bênção que você desfruta, está sobre Cristo, mas porquê que você é abençoado? Porque você já foi colocado nele, dentro dEle, você está aqui comigo? Então diga para o seu vizinho, senta, descansa, desfruta, diga aquilo que Cristo fez, é suficiente, diga amém, mas há uma segunda palavra, o segundo verbo, qual que é a segunda palavra? Anda, vocês são espertos, pegam rápido, Efésios capítulo 4, no verso 1, vá comigo por gentileza, leia comigo o verso 1, segunda parte do livro, começa aqui no capítulo 4 de Efésios, no verso 1, diz assim então a palavra de Deus, se você vai ler comigo, acompanhando na sua Bíblia, Paulo diz, rogo-vos pois eu, o prisioneiro no Senhor, e Paulo completa dizendo o quê? Leia comigo, eu quero ouvir você, que andeis de modo digno, da vocação a que fosse chamado, porquê você está sentado em Cristo hoje? Você pode andar em Cristo, o sentar-se é a base para o andar, porquê nós estamos sentados em Cristo, nós podemos andar a altura daquilo que nós somos, nele, porquê você está sentado, Ele chamou você para Ele mesmo, e porquê Ele te chamou, você foi feito filho de Deus, e porquê você foi feito filho de Deus, hoje você faz parte da família de Deus, e porquê você faz parte da família de Deus, você possui a natureza dEle, portanto você tem a natureza da realeza em você, quem é nobre, fala como nobre, se veste como nobre, se comporta como nobre, tem estilo de vida de nobre, manifesta nobreza, é isso que você é, você anda como nobre, você é justo, então você anda como justo, fala como justo, se comporta como justo, está entendendo o que eu estou dizendo? Porquê? Quanto mais nós pregamos para as pessoas que elas são pecadoras, mais fé para pecar elas têm, mas quanto mais você tem consciência de justiça, da sua identidade em Cristo, mais nessa verdade você vai andar, diga amém em nome de Jesus, era assim que Paulo fazia, em todas as cartas que ele escreve, quando Paulo escreve por exemplo para a igreja em Corinto, Lucas, todas as vezes Lucas, que eu vou estudar a carta de Paulo para a igreja em Corinto, eu fico em paz com a minha igreja, porque tudo quanto é tipo de confusão e de problema, tinha na igreja em Corinto, e Paulo era o pastor daquela igreja, o grande apóstolo Paulo, divisão, problemas no casamento, um jovem que mantinha relação sexual com a sua madrasta, problema na ceia, se embriagavam com a ceia, se a igreja em Corinto existisse hoje, Flávia, seria a igreja mais falada no Brasil, não tenho dúvida, na ceia, eles se embriagavam com o vinho, iam trocando as pernas, com a cara quente, não era do fogo do Espírito não, era vinho mesmo, igreja em Corinto, alguns daquela igreja, queriam se batizar, por outros que já haviam morrido, alguns daquela igreja, não acreditavam que Cristo havia, ressuscitado dentre os mortos, aquela igreja, tinha um mau uso dos dons espirituais, eles falavam em línguas, Araciba, Labarian, para mostrarem como que eles eram espirituais, para acender um holofote sobre eles, mas o mais impressionante, é que quando Paulo vai escrever para essa igreja, sabe como que ele começa a carta? Eu dou graças a Deus por vocês, igreja em Corinto, porque o testemunho de Cristo, tem sido confirmado entre vós, vocês são um povo enriquecido, em toda sabedoria, em todo conhecimento, não falta, nenhum dom espiritual entre vocês, porquê? Porque Paulo não enxergava aquela igreja, segundo a carne, mas pelo Espírito, é por isso que ele escreve em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 16, 2 Coríntios 5,16, grifa, marca, passa batom, passa blush, pega esse versículo, escreve no papel, prende no espelho do seu banheiro, medita nele, confessa nele, olha o que que Paulo diz, leia comigo, assim que nós, eu quero te ouvir, daqui por diante, leia mais forte, a ninguém conhecemos, segundo a carne, diga para o seu vizinho, não conheça ninguém, segundo a carne, diga para ele, não enxergue ninguém, pela ótica carnal, pela ótica natural, não se veja, segundo a carne, não enxergue os seus filhos, segundo a carne, não enxergue o seu marido, segundo a carne, enxergue-o pela fé, profeticamente, Deus quer, que você enxergue o seu marido, como um gigante na fé, o diabo, quer que você o enxergue, como um verme, mas Deus quer, que você o enxergue, como um gigante na fé, seu filho, chegou em casa, cheio de cachaça, cambaleando, depois da balada, você vai dizer, chegou da vigília, é homem de Deus, é profeta, vai dar trabalho, para o diabo, é pregador do evangelho, vai plantar, muitas igrejas, vai ser pastor de campos, aqui na videira, diga amém, porque é assim que nós somos, somos um povo da fé, aquilo que queremos ver, é o que falamos, diga aleluia, pastorei a mesma igreja, há 12 anos, comecei a pastoreá-la, com 19 anos de idade, uma igreja, de mais de 70 anos, completamente tradicional, nem bater palma podia, quanto mais pintar aparelhos de preto, era um grupo de 20 pessoas, os cultos davam 5, para dar 20 era avivamento, eu comecei a pastorear aquela igreja, eu fiquei em crise, eu dizendo, Deus, mas o que eu vim fazer aqui? e Deus falou assim comigo, seu chamado é para treinar líderes, você foi chamado para investir em pessoas, formar pessoas, isso trouxe paz para mim, porque eu amo ensinar, eu amo treinar, eu amo investir em gente, eu amo escrever livros, materiais, treinar, levantar pessoas, abrir caminhos, mas eu fiquei em crise, eu disse, ok, mas cadê essas pessoas? e Ele disse, são essas pessoas que estão aí, eu falei, mas eu não enxergo eles assim, e aí o Espírito Santo me disse, é porque você não tem os meus olhos, passa a enxergá-los como eu enxergo, e você vai ver um exército de líderes se levantando, você sabe, hoje são 5 campos, 20 igrejas sendo plantadas, quase 3 mil pessoas, 300 G6 espalhados em Belo Horizonte, região metropolitana, mas todo o culto eu começava dizendo, tinha 4 pessoas, eu quero pedir para esse exército se colocar em pé, ele ficava assim, tadinho desse menino inocente, ele esforçado ele, mas aquilo que cremos falamos, e as palavras que saem da nossa boca são sementes, nunca enxergue ninguém segundo a carne, eu vou te dizer, eu sou pastor, pastor de gente, pastor de igreja, ministério é isso, ministério são pessoas, essa igreja aqui respira a gente, respira pessoas, você sabe, se eu enxergar o meu rebanho, pastor Aneném, pelos olhos naturais, eu vou enxergar deficiências, problemas, fragilidades, limitações, eu preciso enxergá-los pelo Espírito, se não vou ficar incrédulo, desanimado, frustrado, enxergue pelo Espírito, era assim que Paulo fazia, aleluia, se você ler comigo em Efésios capítulo 5, no verso 18, rapidamente, eu estou concluindo, aleluia, quem me dá 5 minutos aí, 5, 10, 15, 20, ou glória, aleluia, eu quero voltar, então vou terminar direitinho, Efésios 5, 18, o que está escrito, leia comigo, Efésios capítulo 5, verso 18, por gentileza, me ajuda aí, crente, olha o meu tempo, leia, vamos lá, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, Paulo está dizendo, olha, não se embriague com o vinho, porque aquele que é controlado pelo vinho, é dominado pelo vinho, é governado pelo vinho, é influenciado pelo vinho, mas enchei-vos do meu Espírito, porque aquele que é cheio do Espírito, é controlado pelo Espírito, é guiado pelo Espírito, é dirigido pelo Espírito, ele anda no Espírito, ele é influenciado pelo Espírito, só que essa expressão, enchei-vos, projeta novamente, por favor, nos dá uma ideia de continuidade, é como se Paulo estivesse dizendo, enquanto você é cheio do Espírito, se encha mais do Espírito, sendo cheio do Espírito, e não pare de se encher do Espírito, ser cheio do Espírito, não é um evento de domingo à noite, ser cheio do Espírito, não é ficar arrupiado, ser cheio do Espírito, não é provar apenas uma experiência, ser cheio do Espírito, é a sua marca, é a sua característica, é a sua identidade, assim como você não para de respirar, não pare de se encher do Espírito, aleluia, tem crente pentecostal aqui nessa noite, meu Deus do céu, cheios do Espírito, sabe porquê? Vou te contar, porque todas as vezes, que Deus quer tirar algo das suas mãos, todas as vezes, que Deus quer tirar algo da sua vida, Ele sempre te apresenta, e te oferece algo maior, algo melhor para você, então o pastor Saulo tem cuidado de mim, aqui nesses dias, ele tem uma filhinha maravilhosa, a Anny, um ano e pouquinho de idade, ela é apaixonada por batata frita, mas você sabe, imagine que a Anny está com uma faca grande, afiada, perigosa nas mãos, e o Saulo então não quer, que ela fique machucada com a faca, e aí o que ele faz? Ele age como um legalista, como que o legalista faz? Anny, me dá essa faca, e quando eu pegar essa faca, você vai ver o que vai acontecer com você, vai voar uma voadora, uma Havaiana Gospel, o que a Anny vai fazer? Correr, fugir, com a faca na mão, correr no risco de cair, se machucar, não é isso que ele quer, então ele pode ir para um outro extremo, qual que é o outro extremo? Não é ser legalista, é ser um liberal, deixa a Anny ficar com essa faca à vontade, o que é que tem? Uma hora ela cansa, uma hora ela enjoo, uma hora ela larga a faca para lá, mas enquanto ela estiver com a faca na mão, ela corre o sério risco de se machucar, se cortar, como que o Saulo pode fazer? Como o Paulo fazia? Essa é a ótica da nova aliança, é assim que nós exortamos a nova aliança, Anny, está vendo esse pacotão de batata frita aqui minha filha? Toma essa batata frita, e me entrega essa faca, o que você acha que a Anny vai fazer? Vai trocar na hora, é assim que o seu Pai Celestial faz com você, quando Deus quer tirar algo das suas mãos, quando Deus quer remover algo da sua vida, porque Ele te ama, Ele te quer, Ele quer te livrar, por isso que Ele não te permite ir, aonde a graça dEle não possa te alcançar, aonde a graça dEle não possa te proteger, Ele te dá algo maior, Ele te diz, me entrega, esse alcoolismo, e você vai ser cheio do meu Espírito, me entrega a esse adultério, e eu vou te dar da poção do meu Espírito, me entrega a esse vício, e você será cheio de mim, quando Deus quer tirar algo das suas mãos, Ele te entrega o suprimento do céu, que é Cristo, Ele te deu Cristo, Cristo é a sua alegria, Cristo é a sua provisão, Cristo é tudo para nós, é assim que Paulo faz, por isso que Ele diz, Ele vai exortar os casais, o que Ele diz? Mulheres, sejam submistas ao seu marido, como ao Senhor, Ele não diz apenas, seja submista ao seu marido, obedeça ao seu marido, essa é a lei, esse é o mandamento, não é assim que nós fazemos a nova aliança, a mulher na verdade, não se submete ao seu marido, deixa eu te contar, cadê as mulheres aqui? Nenhum homem, é digno da submissão de uma mulher, a mulher, ela se sujeita, é ao Senhor, ela confia, é no Senhor, ao invés de você ficar falando, na orelha do seu marido, fala com a cabeça dele, com o chefe dele, fale com o Senhor, estou lembrando aqui de uma história, o meu tempo até acabou, mas vou contar rapidinho, uma mulher que chegou para mim, uma irmã, crente, fiel, líder, piedosa, servia na casa de Deus, seu marido ímpia, atribulado, encapetado, impedia ela de servir, atrapalhava ela, desgastava ela, ela dizia assim, pastor, eu vou parar de servir, eu vou parar de liderar, ele não gosta que eu venha nos cultos, ele fica me impedindo, eu disse assim, irmã, está te faltando sabedoria, e ela disse assim, como assim pastor? eu respondi, me escute com bons ouvidos, eu disse assim para ela, todas as vezes que você voltar do culto, você vai fazer amor com o seu marido, mas você vai fazer o melhor que você puder, você está entendendo? e ele vai falar assim, não estou entendendo nada, você vai falar, toda vez que eu volto do culto assim, eu volto com uma vontade louca de fazer amor, sabe o que ele vai fazer? ele nunca mais vai te deixar, não vir para o culto, e não deu outra, ele começou a falar, mas só tem culto domingo na sua igreja? tinha que ter culto segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sabe o que ela está fazendo? ela está se sujeitando ao Senhor, por isso que ele completa dizendo, marido, ame a sua esposa, não porque é uma lei, mas ame, como Cristo amou a igreja, o amor na nova aliança, não é uma exigência, é uma resposta, quem foi perdoado, perdoa, quem foi aceito, aceita os outros, quem ama, quem foi amado, ama os outros também, você está aqui comigo nessa noite, é assim que nós andamos na nova aliança, diga, senta, anda, e qual que é a última palavra? permanece, fique de pé no seu lugar, diga, permanece, você sabe, tudo que o diabo vai fazer, é para tentar você, para tirar você, da sua posição, a posição de Adão, na antiga criação, era estar no jardim, a sua posição, na nova criação, é estar em Cristo, qual foi a tentação no jardim? a serpente disse, para o homem e a mulher, que se eles comessem do fruto, eles se tornariam como Deus, e Deus não queria, que eles fossem semelhantes a Ele, só que o homem, já não havia sido criado, a imagem e semelhança de Deus, pois é, essa é a tentação do diabo, ele sempre tenta você, para que você se esforce, para se tornar, aquilo que você já é, só que quando você tenta se esforçar, para se tornar, aquilo que você já é em Cristo filho, você sai da posição, assim como Adão saiu do jardim, mas eu quero declarar sobre a sua vida, você vai permanecer, eu vou dizer mais uma vez, você vai permanecer, inabalável, em Cristo, na sua posição, na sua identidade, quando o diabo vier, colocar em dúvida, quem você é, você vai permanecer, e vai dizer, está escrito, fale comigo, diga, está escrito, diga mais uma vez, está escrito, nem só de pão, viverá o homem, mas aquilo que sai da boca do meu pai, é o bastante para mim, é o suficiente para mim, eu não dependo do reconhecimento das pessoas, eu não dependo de opiniões humanas, eu não sou intimidado pela voz do adversário, porque está escrito, você vai permanecer, nesse ano, aonde tantas coisas foram abaladas, tantas crises, sanitária, econômica, política, de liderança, eu quero declarar, você vai permanecer, enraizado, na casa de Deus, e eu quero declarar, que você vai florescer, igreja, videira, em fortaleza, eu quero liberar, uma palavra sobre a sua vida, eu quero liberar, uma palavra sobre você, levante as suas mãos agora, eu já estou terminando, mas eu quero profetizar, e liberar, os próximos anos, serão muito mais gloriosos, os próximos anos, serão muito mais frutíferos, abundantes, você vai florescer, essa igreja vai prosperar, vai avançar, vai frutificar, e você vai, permanecer, enraizado, na casa de Deus, prepare-se, porque os próximos anos, serão gloriosos, nesse lugar, aplauda Jesus bem forte, Deus é bom,